Bom dia pessoal, aqui é a Carol Pfeiffer e aqui a gente está mostrando sobre o dólar. Para quem está começando a assistir os nossos vídeos, a intenção desses vídeos é de mostrar que o mercado exige treino, dedicação, mas ele não é tão complicado assim, qualquer pessoa que queira ser trader e que estude para isso é possível e dá para ganhar bastante dinheiro. Nós somos da Atom, estamos precisando de traders, por isso a gente lançou o nosso simulador que começa em novembro para encontrar traders para vir trabalhar aqui com a gente. O cara não precisa ter grana, então ele não precisa colocar dinheiro, nós queremos que as pessoas operem o nosso capital. Em contrapartida, o trader recebe de 40% a 55% do que ele gera de lucro. Então ele não coloca dinheiro na mesa, opera o nosso dinheiro e ainda ganha uma bela bolada. Mas lógico que para isso você precisa provar que você é bom e o jeito de provar é em novembro através do nosso simulador. Não dá para ir distribuindo dinheiro para qualquer um operar, né? Então vamos lá. Começando o dia, hoje eu queria falar para vocês sobre a letrinha que vocês veem lá na cotação do dólar. Então tomem cuidado, porque eu mesma abri o gráfico aqui e estava olhando, olha, agora o dólar está no 4.063,50, ele abriu aqui embaixo e já subiu isso daqui, com queda de 1.13. Então um baita gap aí do dólar que pode fechar, dando uma grande oportunidade de compra. Mas o interesse desse, de falar agora de manhã, é, olha aqui uma boleta que a gente usa da plataforma, né? Isso daqui é uma boleta fast, você pode comprar rapidamente ou vender rapidamente o dólar. E daí você fala, poxa, mas aqui está 4.024, 25 agora. Agora, por que que está diferente aqui do gráfico da Profit? Está com problema? Não, é por causa da letrinha aqui, ó. DOL V15. Então já mudou, venceu, todo mês vence e daí você tem que mudar. E agora é o X. Então vamos lá, mudei para o X, pronto, ó. 6,450 comprador, 6,5 vendedor, está igualzinho a cotação que está acontecendo agora no Profit. Então tem que só tomar cuidado quando for operar o dólar, que todo mês ele vence. Inclusive tem uma palestra bem legal sobre isso, para quem já está estudando, que o Eric explica como que a gente opera nos vencimentos. Por quê? Rolagem, que é chamado pelo mercado, são dias que tem bastante oscilação, que os fundos eram posição e etc. É um dia para ser analisado e estudado de uma forma diferente. Então existem alguns macetes aí do mercado, algumas curiosidades, que vocês podem aprender todas elas de forma bem didática através do nosso site. Se você ainda não começou a estudar para virar um trader, você está esperando o quê? Novembro já está aí, você já tem data para acontecer, para virar um profissional e vir trabalhar com a gente. E se você mandar bem, ganhar dinheiro. Lembrando sempre um não você já tem. Quem sabe você tem perfil para ser um trader da Atom. Estamos esperando vocês, atomeducacional.com.br. Cuidado aí com o dólar, não vai errar a letra. Já estamos no X. Então acompanhem e continuem suas operações. Ah, e eu quero aproveitar para fazer um convite. Se você já acompanha nosso operando e você já opera no mercado, pode ser até na conta demo aí do Profit, não tem problema. Faça a sua operação, mostra o que você está enxergando e nos mande. Quem sabe, se ficou legal o seu videozinho, a gente vai publicar e vai te dar um descontinho especial depois para você adquirir o simulador. Isso em gratidão ao seu vídeo, a você mostrar também como você anda operando. Fechado? Um grande beijo a todos e ótimo dia.